E a partir de agora, beneficiários do Bolsa Família ou do benefício de prestação continuada não vão pagar prestações do Minha Casa Minha Vida. Essa nova regra vale para os contratos que já foram assinados e para os que ainda vão ser firmados no programa. Dona Cremilda, assim como milhões de outros brasileiros, depende do Bolsa Família para se sustentar e sempre reserva uma parcela do benefício para pagar a casa própria, adquirida pelo programa Minha Casa Minha Vida. Mas uma portaria publicada pelo Ministério das Cidades deverá facilitar um pouquinho o pagamento das contas para quem depende do benefício e também paga a prestação imobiliária para o programa. De acordo com o texto, ficam isentos de pagar as prestações do programa Minha Casa Minha Vida os cidadãos cadastrados no Bolsa Família que estão na faixa 1, aquela em que a renda bruta mensal de todos os membros não ultrapassa R$ 2.640, ou que recebem o benefício de prestação continuada, que é concedido a idosos incapacitados para o trabalho e pessoas com deficiência. A medida vale para os contratos existentes e para contratos futuros, ou seja, famílias que dependem do auxílio mensal e que foram sorteadas pelo programa habitacional do governo passam a ser isentas das mensalidades. Fiquei muito feliz com a notícia que saiu que a gente não vai precisar mais de pagar, né? Porque afinal é um dinheirinho a mais que sobra, né? Porque esse é o meu único ganho. Outra novidade é a tabela fixa para quem tem renda bruta de até R$ 1.320, que será de, no máximo, 10% da renda, ou seja, R$ 132. Responsável pelos contratos do Minha Casa Minha Vida, a Caixa tem agora 30 dias para aplicar as novas regras, que também perdoam quem estava com parcelas atrasadas. Segundo o governo, a iniciativa diminui o déficit habitacional e cria condições mais justas para a aquisição da casa própria por famílias de baixo poder aquisitivo. Legenda por Sônia Ruberti